Esse momento os bombeiros de Seara fazem um rescaldo na uma residência que foi tomada pelas chamas no bairro industrial de Seara, final da rua João de Zé. Segundo os bombeiros, casa de construção relativamente pequena, foi tomada pelas chamas na manhã desta quarta-feira. Segundo informações, não houve vítimas, os bombeiros não estavam em casa no momento do incêndio, apenas vizinhos perceberam o início das chamas. E o fogo tomando conta da residência.